Ah, ah, DJ Fios a porra, Deluca, Deluca, Deluca a porra É o treinamento do bum A onda do Remedim, com a boca ressecada Pulei tua janela, não quis saber de nada Abriu a geladeira, encontrei suquinho de uma E a chave na tocha, chota agora o bucho é a mana Bumba, 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 Aaaaaah Toma, toma, esfrega, esfrega, toma pica na xereca Toma, toma de ladinho, toma pica no cozin Toma, toma o whisky, o lasco, toma a pirota de pato Hoje os moleque tão brabo e vão te tacar o caralho Toma, toma essa cachorra na xereca de tesoura Toma, toma essa cachorra na xereca de tesoura É o treinamento do bumbum É o treinamento do bumbum Bumbum, bum, 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 bum